Municípios da Baixada Santista podem ter escolas cívico-militares implantadas nas regiões periféricas. Por enquanto, Santos e São Vicente são os municípios que estão com o projeto mais avançado, em que audiências públicas já foram até realizadas. Reportagem de Larissa Boria. O projeto que visa a implantação de escolas cívico-militares está avançando na Baixada Santista. De autoria do deputado estadual do PSL, Tenente Coimbra, as cidades já foram selecionadas e agora passam a realizar audiências públicas para a discussão da proposta. Em São Vicente e Santos, o projeto avança a passos largos. A diretora de uma das escolas que serão transformadas, Sônia Laide, explica que a audiência pública feita em São Vicente teve a presença de 11 pessoas, diferentemente da reunião que ela realizou com 302 mães e pais de alunos que, em sua maioria, se declaram contramedida. Então, aí divulga-se amplamente, faça audiência de esclarecimento e, depois disso, faça uma audiência pública para poder fazer a eleição. Então, a comunidade escolar, os pais, alunos, os funcionários, professores, eles votam se eles querem ou não a escola cívico-militar. Então, tem que ser algo democrático. Isso é o que está posto no programa. O que aconteceu em São Vicente? Então, eu fiz uma reunião com os pais para poder ver a intenção deles, se eles querem ou não a escola cívico-militar. Então, falei com 302 pais, eu fiz essa reunião presencial, fiquei do dia 24 até o dia 28 e depois o dia 31 de maio para poder ouvir todos os pais, né? 199 pais disseram que não são a favor da escola cívico-militar. Só que aí o tenente Coimbra, ele fala que ele já havia feito uma reunião antes e que a comunidade era a favor. Só que como é que eles tinham feito essa reunião? Só com o conselho de escola e eles ouviram 11 pessoas. Em Santos, houve audiência nesta quarta-feira. Para o professor e diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Cássio Canhoto, de pública a audiência não teve nada. Segundo o dirigente do Sindicerve Santos, implantar escolas cívico-militares é só mais um problema, visto que o sucateamento das escolas e a falta de profissionais como coordenadores, professores e orientadores é um antigo problema que ainda não foi solucionado. A gente viu aqui na Câmara de Santos, eles chamaram de audiência pública, mas na verdade de audiência pública não teve nada, né? Porque foi um vereador que é um militar, ele chamou alguns outros vereadores e alguns entusiastas, né? Da escola cívico-militar, para fazer uma espécie de palestra, né? Onde eles praticamente falaram sozinhos, né? E onde não houve a participação popular, né? Uma audiência pública você abre para inscrições e para intervenções da população. Então, isso é extremamente preocupante e é na verdade mais um problema, né? Porque hoje nós temos diversos problemas. O primeiro deles é a própria falta de profissionais da educação, em número, né? Em quantidade, né? São gestores, são escolas sem coordenadores, sem orientadores, escolas sem inspetores de aluno, escolas com falta de professores, com falta de professor substituto, com cozinhas que estão sendo sucateadas e terceirizadas, com trabalhadores da limpeza sucateados, né? E terceirizados também. E essa é uma grande chaga, que isso atinge várias, várias centenas, milhares de escolas. Para a diretora Sônia Laide, o método de ensino cívico-militar não traz nenhum benefício para os alunos. Segundo ela, essas escolas que serão implantadas em regiões periféricas padronizam o uniforme, o corte de cabelo e adereços que poderão ser usados nas meninas. Tudo isso, de acordo com a professora, tiram a pluralidade do ambiente escolar. Então, assim, cabelo tem que ser cortado a rigor, penteado das meninas, é só um rabo de cavalo no alto da cabeça ou uma trança. Os meninos têm que ser cabelo curto, fazendo o contorno da orelha, não pode usar piste, não pode usar alargadoras, meninas só podem usar brincos pequenos. Sabe, só, eu estou numa região com uma pluralidade cultural muito grande. As meninas gostam e elas têm o cabelo aço. Eles gostam de colocar os apliques, caricalon, sabe? Como que elas vão, eles, se adequar a isso? Então, você mexe também com a personalidade da pessoa. Carlos Alberto da Silva, tenente da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comenta que, com base no que viveu e na educação que teve, as escolas cívico-militares não contemplam as necessidades dos alunos. Eu defendo uma escola pedagogicamente libertadora, uma escola que vá ao encontro das necessidades dos alunos numa formação holística, que os gregos chamam de formação holística, é uma formação completa, pensando nesse aluno, ingressando lá na universidade, na sua fase juvenil ou adulta. E nós já temos escolas no Estado de São Paulo que têm condições para isso. os professores, o corpo diretivo, o corpo administrativo da escola, a associação de pais e mestres, esse conjunto todo já está pronto e é um material de muita qualidade. É motivo pelo qual eu defendo a continuidade dessa pedagogia libertadora, dessa pedagogia construtivista, onde o aluno constrói o seu conhecimento a partir das suas vivências, apoiado pela professora, pelo professor. Eu não vejo a escola cívico-militar com essa função. Esse é o meu posicionamento. Eu falo em meu nome, a partir das minhas vivências, a partir dos meus estudos, a partir da minha formação acadêmica e a partir da minha vivência na vida militar. Sônia Maciel, da Diretoria Executiva Estadual da APOSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, acredita que há chances de impedir que escolas cívico-militares sejam instaladas na Baixada Santista. É possível, é possível sim. Tanto que nós entramos hoje no Ministério Público com uma representação. Se ele tomar de decisão é o que vale. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Jornal Brasil Atual.